Fala galera, tá tudo bem com vocês? Esse é o cabo que você precisa caso você queira escutar no seu iPhone, né? Você queira escutar via um fone de ouvido com fio. Então é um adaptador da Apple, modelo Lightning, com o conector aí para fone de ouvido de 3,5. Isso vai ser importante também, pessoal, se você quer falar no microfone, né? Porque às vezes você não tem um microfone que vai fazer um envio do som via Bluetooth. Então você vai precisar de um cabo desse para poder adaptar o seu iPhone, porque o iPhone não tem mais a entrada P2, né? Eu estou deixando um link de referência aí na descrição do modelinho de adaptador mais baratinho que eu consegui encontrar no momento aqui disponível no Brasil. Um link de referência na descrição. Quem quiser é só acessar aí o primeiro link para poder estar conferindo mais e vendo a ficha técnica. Um dos pontos bacanas do momento é que ele está com frete grátis, tá pessoal? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas ele está com frete grátis no momento, então quem quiser, dá uma conferida aí. E é isso, galera. Esse adaptador, ele tem uma qualidade muito boa porque é da própria Apple. Eu já cheguei a ver adaptadores que não é da Apple, que a qualidade é muito ruim. E aí você corre o risco de quebrar a parte que conecta o adaptador ao smartphone, a parte interna do smartphone. E se você quebrar aquilo ali, pessoal, aí você não vai conseguir carregar, só apaga ele, sabe? É uma dor de cabeça e um custo muito grande porque qualquer coisa que é da Apple custa bem alto, né, galera? Então, esse adaptador original vale muito mais a pena do que vocês tentarem inventar moda aí e tentar pegar um adaptador que não seja original. Porque aquela parte do contato, a parte onde entra, é muito precisa e não pode estar nada fora do lugar, nada de errado. Então, vale bem mais a pena você investir num adaptador aí original, com certeza. Essa é a minha opinião. Por isso que eu vim trazer esse vídeo aqui no canal, tá bom? Então, deixa seu like se você gostou do vídeo. Foi bem simples, bem rápido, mas só para dar essa dica. O link tá aí na descrição pra quem quiser ver mais detalhes. Ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, clicando aí no botão vermelho. E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, da família, dos amigos. Compartilha aí com a galera, beleza? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.